Gente, eu tô com uma convidada super especial aqui hoje. Oi, pessoal! A chefe confeiteira, Beca Milano. Então a gente vai fazer uma receita super inusitada aqui. O que a gente vai fazer aqui hoje? Uma receita deliciosa, tartelete de limão, fácil e gostosa. Super fácil, ele é um doce fino e super sofisticado. Vocês vão adorar. E eu não sei se vocês perceberam, mas tá tendo essa tendência muito bacana mesmo, assim, de trazer elementos da gastronomia pra cosméticos, tipo, muito legal. E por isso que a Eudora convidou a Beca aqui pra desenvolver essa linha de instants doces finos. Exatamente. Olha, gente, lançamento hoje em primeira mão. Tô aqui, ó, tartelete de limão siciliano. Então, além de vocês poderem fazer essa receita deliciosa em casa, vocês também vão poder sentir todas essas notas deliciosas ao passar o hidratante, gente. É muito bom. Delicioso. Então, gente, eu vou deixar um link aqui pra vocês poderem acessar em toda a linha de produtos que tá uma delícia. E corre lá, gente, porque, ó, edição limitada e tá deliciosa.